é isso aí galera do youtube estamos aqui no sítio do maracujá na manutenção estou limpando aqui a mandioquinha essa aqui ainda está no mato vou estar limpando daqui a pouco essa é a seguinte eu parei aqui para mostrar aqui o tamanho dos maracujá aqui ó olha o tamanho do bicho uns caras não crescendo ainda é isso aí galera olha o tamanho desse outro não é desse não é desse hahaha mas logo logo ele acompanha é isso aí estão desenvolvendo bem a mandioquinha chega tá azul coloquei um adubo folia nela estou limpando aqui esse leirão aqui ó chega tá ficando topado todo igualzinho azulzinho e aqui também tem o maracujá vem carregado começou a abrir as flores já tem bastante flor e esse lado aqui também tá topado aqui ó e ficou escondido e a expectativa aqui é quatro mil quilos e aqui só para mostrar mesmo e Hoje estou aqui limpando, estou sozinho, daqui a pouco vou começar a mexer nela, nas flores, e vai embora. Estou limpando só a mandioca, estou deixando o maracujá para limpar depois, aqui na correria. Então só estou passando a enxadinha na mandioca mesmo. A mata agora vai secar, deu só que o tempo abriu, como está quente. E é isso aí, limpando aqui e olhando aqui os frutos. É isso aí, segundona, até o final dessa semana eu limpo todas. São 6 liras dessa, já estou aqui na segunda, ela vai até lá embaixo, eu pego direto, dá 300 pés. Já limpei um, comecei a semana passada, acabei né, acabei lá o finalzinho lá, aí voltei e comecei aqui de novo. Já estou mais ou menos ali, parei aqui para tomar uma água, vou mostrar aqui como está, atualizações aqui do maracujá. É isso aí, quando mais volta dá, mais a chama maior. É isso aí, segundona, estamos aqui na área, até o final de semana já vou liquidar a mandioca, a limpeza e vou começar a limpar essa parte aqui ó. Já passei rodando os pés ó, ele está limpinho, mas tem que manter sempre assim, sem nada, sem nada no pé. Se não junta a formiga e aí ele acaba, acaba comendo tudo. Esse aqui tem que ficar limpinho ó, tem uns caule mais grosso que esses, mas está bem. Aqui não tem irrigação né, a terra está molhada por baixo, mas não faz muito tempo não que choveu. Tem uma semana no máximo. Então é isso aí galera, passei aqui só para mostrar que eles estão aqui crescendo. Outubro é a expectativa da colheita. A colheita, a colheita agora em outubro, ele ainda vai mais 30 dias. Hoje é dia 4, ainda vai mais uns 30 dias. Estou querendo começar a colheita, vai durando daqui uns 30 dias. A colheita. É isso aí então, valeu galera, um abraço. Um abraço aí para vocês. Valeu.